Quando eu estava meditando nesse livro, das características de uma mulher segundo o coração de Deus, você começou falando do primeiro era a obediência, você trouxe Davi. Segundo, agora a gente falou trazendo esse relacionamento com o Espírito Santo, essa santidade, essa submissão, você botou assim, se submeter, foi o segundo característico. Vou te mostrar, está na ordem do livro, olha isso. E aí a terceira pergunta que eu queria te perguntar é o seguinte, talvez, nós estamos falando para a maioria de mulheres, estejam olhando e dizem assim, olha, ok, mas isso está tudo muito na teoria. Então, você se santifica relacionando com o Espírito Santo, você obedece a Deus, mas você só se obedece quando você se relaciona para você entender qual é a geração que Ele está te dando. Mas na prática, Júnia e Camila, na prática eu tenho filhos, eu tenho empresa, eu tenho uma vida profissional, uma carreira, um marido que me demanda, eu tenho problemas nessa área, dificuldades nessa área. Como é que eu trago tudo isso para uma vida real? Então, assim, já vi que você é prática igual a mim, focada em resultado igual a mim. Então, assim, de uma forma prática, como é que a mulher consegue inserir na rotina dela, na vida dela, esse estilo de vida de uma mulher que busca o coração de Deus, né? Eu acho que a gente tem que manter as prioridades como prioridades mesmo. Acho que uma coisa que acontece muito é que a prioridade, ela está numa área, assim, mais assim, da sua cabeça, só que ela tem que descer para o seu coração. Então, a gente sabe que a gente tem que ter uma vida com Deus, a gente sabe que a gente tem que ler a Bíblia, a gente sabe que a gente tem que orar. Mas o dia a dia vai consumindo e aí aquilo não desceu para o coração, não viram aquela revelação viva, porque tem conhecimento e tem a revelação, né? E aí você não aplica aquilo. Então, a gente precisa, primeiro, acho que trazer essa coisa para o nosso coração, porque é aquilo que move. E você, no início, você falou que eu estava fazendo as coisas pelo porquê errado. As coisas certas pelo porquê errado. Então, é a gente entender a motivação, entendeu? O porquê. Então, a gente só consegue ter vida e vida em abundância se a gente estiver conectado, de fato, àquele que traz vida, se estiver conectado à videira. Então, a gente precisa estar sempre conectado ao Senhor. E, ao mesmo tempo que a gente obedece por causa do relacionamento, a gente só tem o relacionamento se a gente obedece. Então, é uma via de mão dupla, porque você precisa obedecer para que você venha a crescer no relacionamento. E, quando você tem um relacionamento, o que mais você quer é obedecer. Porque você entende que Ele te conhece melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo, porque Ele te criou. Então, Ele sabe o que é bom para você. Então, você tem que obedecer. E, também, você sabe que você agrada o coração dEle. Não é só... Eu não só obedeço ao Senhor porque Ele me conhece bem e Ele me criou. Eu obedeço a Ele porque eu sei que isso agrada o coração dEle. Porque você ama, né? E a gente quer agradar quem a gente ama, né? Exatamente. E aí, isso é a minha expressão de amor. Uma coisa que eu falo para os meus filhos, não sei se vocês vão já falar isso para os seus, mas é... Eles falam, ah, mamãe, eu só quero que você me obedeça. É só o que eu quero. Aí, eles falam, te amo, mamãe. Te amo. Tá saindo agora. Te amo, Maria. Prazer estar aqui, hein? Imagina. Mas... Às vezes, eles falam assim, te amo, mamãe. No meio de um momento que eles estão desobedecendo, eu falo assim, eu sei que você me ama, mas agora o que eu preciso de você é que você me obedeça. Porque é aí que eu vou conhecer o seu amor por mim. Então, a gente... É assim, eu obedeço para ter relacionamento e o relacionamento me faz obedecer. E me faz crescer. E um vai alimentando o outro. E eu acho que... A sua pergunta foi de como... Na pergunta é, como é que na prática elas colocam... Mas você disse, definindo as prioridades certas, sabendo que é... Júnior, eu estou impactada, tá? Eu não peguei o livro ainda, porque um dos capítulos é definindo as prioridades. Uau. Não, assim, eu estou impressionada, porque você vai seguir na ordem, gente. Deixa sua atenção. A Camila... É, eu acho que você lê. Não, mas é porque é o Espírito Santo. É o mesmo que direcionou, a pastora vai escrever, é o mesmo que testifica nas nossas vidas. Mas olha, gente, de forma bem cartesiana e objetiva para você estruturar o seu pensamento. Primeiro, um relacionamento com Deus que te faz obedecer. Aprendendo a ouvir dele qual é o próximo passo. E as pessoas que conhecem o meu testemunho, depois um dia eu vou bater um papo com você e vou te contar. O meu testemunho, eu acho que o que me sustentou até aqui foi a obediência. E o que fez eu entrar no processo de transformação do meu caráter foi a obediência. O que fez com que o meu casamento não acabasse foi a obediência. O que fez com que eu escrevesse o primeiro livro foi a obediência. O que fez com que acabei de lançar esse novo livro é a obediência. Mas eu só aprendi a obedecer a Deus quando eu aprendi quem é Deus. Então, realmente, o relacionamento, o buscar a Deus, ele veio antes da obediência. Você não vai obedecer quem você não ama de verdade, quem você não teme, quem você não entende o que está por trás dessa obediência. O segundo ponto, eu estou fazendo um resuminho para você, gente. O segundo ponto que ela colocou aqui como forma muito sábia é esse fluir no espírito que faz com que você você usou uma palavra de forma bem objetiva que você falou que você obedece e, primeiro, me ajuda. Você falou o segundo ponto que eu acabei de falar aqui, que era o segundo ponto do livro. Gente, submeter? Submeter. Porque aí na hora que você flui no espírito você se submete a ele ser o guia do seu coração. A gente citou que a gente busca direção ao seu som do meu coração para que ver o que há em mim de qualquer caminho ruim, o caminho mau limpa o meu coração e direita as minhas veredas, que a minha vida te glorifique, me polda porque se eu sou uma árvore que estou ligada a você me polda, para que eu dê mais frutos, que meus frutos glorifiquem o teu nome. Então, essa submissão à vontade de Deus é desse relacionamento que foi o segundo ponto. De uma mulher segundo o coração de Deus. E o terceiro, ela disse o seguinte, defina prioridades na sua vida e não negocie o que não é para ser negociado. Então, eu estou resumindo os três pontos. essa prioridade, eu acho, que hoje é onde as pessoas têm se perdido. Sim. Essa agitação, esse ativismo tem feito que, e eu vou dizer assim, Camila, eu sou uma pessoa que tem rotina, eu funciono com rotina. Gente, o meu cérebro não funciona sem rotina, tá? Você também não. Eu preciso de rotina para ser produtiva como eu sou. Eu sou produtiva, mas eu preciso de rotina. Eu preciso da hora de acordar, hora de treinar, hora do meu momento com Deus, eu preciso. E no dia que isso é quebrado, hoje eu tenho maturidade emocional e flexibilidade para ajustar. Mas eu sei que é questão de pouco tempo. Eu preciso voltar para a minha rotina, senão eu não sou a Camila. E eu vejo, falando de mim, eu vejo a luta para não negociar o inegociado. Eu vejo que na hora que eu estou no meu secreto com Deus, eu vejo o WhatsApp me distraindo. Eu vejo o barulho da casa querem me tirar daquele lugar. Todo mundo tem as mesmas distrações. Todo mundo tem as mesmas, entre aspas, tentações. E acho que hoje o nosso cérebro ele está muito, a capacidade de focar está cada vez menor, está mais curta. Porque a gente está sendo interrompido o tempo todo, porque as notícias elas são curtas. Você passando, você vê no Instagram você tem notícia ou então até no próprio aplicativo de algum jornal você tem a notícia. Você consegue só subir o dedinho aqui e ler as manchetes. uma frase? Não, é pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então a gente tem que reeducar o nosso cérebro a permanecer, meditar na palavra. E a palavra, a própria palavra fala que a gente deve meditar na palavra. E o meditar não é você esvaziar a sua cabeça, é você silenciar as outras vozes e encher a sua mente daquilo que é verdade, da verdade inerrante da palavra do Senhor, sabe? Então a gente vai reeducando o cérebro a isso e inclusive isso é uma coisa que cura o mal desse tempo que a gente está vivendo que é essa mente acelerada, pensamento acelerado que ninguém consegue parar ninguém consegue... Calma, você precisa... Viramos obesos de informações e muito pouco sábios, porque a gente não coloca em prática o que é certo. Exatamente, a gente não põe em prática, a gente está muito conhecedor e pouco especialista, né? Antigamente a gente tinha assim os especialistas naquelas áreas. Eles não sabiam tudo de tudo, mas eles sabiam muito de algumas coisas. Hoje em dia a gente tem pessoas que sabem um pouquinho de várias coisas, mas não se aprofunda, a gente precisa se aprofundar. E uma coisa da prioridade, eu acho que é uma forma prática para eu trazer para o pessoal aqui, para você conseguir colocar aquilo que é prioridade na tua cabeça, porque eu sei que é prioridade na sua cabeça, mas ela tem que vir para a realidade do seu coração, né? Então uma forma prática de você fazer isso, vamos olhar para a sua vida, você não consegue ter vida devocional, ok? Confessa isso para o Senhor, confessa, tá? Pede para que ele venha te ajudar, confessa para alguém e pede alguém para ser ali o seu contador, para você prestar contas para aquela pessoa. E aí nisso você vai colocar uma meta alcançável, que é o que eu vejo muito, eu proíbo inclusive, a palavra eu sei que é forte, mas eu falo para as meninas, vocês estão proibidas de colocar 30 metas para esse mês, vocês vão ter uma meta. Isso. E aí algumas delas, não, mas eu adicionei isso aqui, não, 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 você não vai adicionar isso, isso e aquilo. Eu falei uma meta, uma meta pequena por mês, uma meta por mês, porque você vai deixar com que aquilo vire um hábito de verdade na sua vida e depois que você conseguiu aquilo, você consegue adicionar outro. Tem gente que olha para mim e fala, Júnior, como é que você consegue fazer tudo? Primeiro ponto que eu não faço tudo, né? Mas é porque eu vou um pouquinho, de pouquinho, um pouquinho, de pouquinho, um pouquinho. Como é que é cuidar de quatro filhos? Eu comecei com um, graças a Deus, o Senhor só me deu um, depois só me deu outro um, depois só me deu outro um, Ele não me deu dois de uma vez. As mães aí de gêmeos, nossa, guerreiras, aí são... Parabéns. Amiga, calma, você é guerreira total também. São quatro. Mas assim, é de pouquinho em pouquinho e você vai indo, isso vai crescendo. Então, quando eu falo, por exemplo, na sua vida devocional, não pense que você vai começar com duas horas por dia, orando e lendo a Bíblia. Não, se propõe a ler, talvez você esteja num ponto que você vai se propor a ler um versículo, mas leia esse versículo e medite nesse versículo o dia inteiro. Volta pra ele, volta, porque quanto mais você come, espiritualmente mais fome você tem. Então, você vai lendo um versículo, no outro dia um versículo não vai te satisfazer, você precisa ler dois. Depois você vai precisar ler um capítulo, depois você vai precisar ler dois, depois você vai precisar ler três. Tem dias que você não vai conseguir ler, você vai sentir falta no dia seguinte. O Craig Groeschel, ele fala uma coisa que é muito legal e muito prática. Não sei se você conhece. Não. Ele é um pastor. Sabe o aplicativo YouVersion da Bíblia? Sim, sim. É a igreja dele que criou esse aplicativo, é Life Church. E o nome dele é Craig Groeschel. E ele fala, se você perdeu um dia, não perca dois. Então, é simples. Você perdeu um dia hoje, não perde amanhã também. Você tá jejuando, você comeu errado, esqueceu, não para o jejum, volta. Continua. Continua. Sabe, se permita, escapuliu um pouco. A humanidade, né? Olha pra você como humanidade. Exatamente. Aceita a sua humanidade, só não retrocede. Não retrocede. E assim, pensa assim, não vou perder dois dias, eu vou continuar e eu vou colocar uma meta alcançável pra eu não me frustrar. Porque quando a gente se frustra, a gente joga tudo pro alto. Tipo aquelas dietas loucas que às vezes o nutricionista passa, que te restringe de tudo, não dá certo. O que funciona é uma reeducação alimentar que só funciona se você tem uma reeducação na sua alma, na sua mente, a forma como você vê a alimentação. Então, é de pouquinho em pouquinho. Passos, outro dia eu vi uma imagem muito legal de uma escada cheia de degraus e uma com degraus muito distantes. Eu acho que hoje em dia, assim, as duas chegando no mesmo lugar. Hoje em dia, a gente quer dar um grande passo em direção àquilo, só que a gente não tem a capacidade ainda. A gente não tem a força pra pular e saltar e agarrar ali e se puxar. Se permita dar um passo pequeno, vai estar todo mundo querendo dar passo grande. Deixa o pessoal dar passo grande. Deixa o pessoal ficar tentando... Deixa. Não se compare. Vai no seu pouquinho em pouquinho. Porque no fim, quando você olhar, você vai ter subido 100 degraus. E com fundamento. E com fundamento. E você vai, por exemplo, pensando numa escada e pensando no músculo, você vai desenvolvendo... Muito mais seu músculo. Você vai estar muito mais forte do que quem fez menos degraus. Exatamente. E a pessoa que tinha cinco degraus, ela não vai ter chegado no mesmo objetivo que você tinha 100. Você vai chegar lá com muito mais solidez, muito mais firmado e talvez aquela pessoa nem conseguiu chegar. Ela vai chegar lá estrupiada se ela chegar. E aí 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 Tchau, tchau.